Estamos de volta com o novo convidado, mas vou rememorar aqui a receita, o que nós estamos fazendo do risotinho de linguiça com hora pronópolis. Refoguei uma cebola, um pouquinho de azeite, refoguei a linguiça sem a pele, coloquei o arroz e fui colocando caldo de legumes. Como eu estou fazendo uma comida rústica, vou colocar um pouquinho de vinho tinto, que o italiano normalmente coloca um vinhozinho branco, vou colocar um pouquinho de vinho tinto e vou, como a panela está bem quente ainda, essa panela é muito grossa, agora vou novamente acender o fogo para finalizar o risoto. Enquanto eu vou finalizando, eu quero apresentar para vocês o Marcos Mergarejo, geógrafo do sabor. Marcos, prazer recebê-lo aqui, obrigado por atender nosso convite e que negócio é esse? Geografia do sabor, como é que é isso? A geografia do sabor, Eduardo, ela é um ramo da geografia humana, né? Você pensa que todo produto que você trabalha na gastronomia, ele tem uma origem, uma origem geográfica. Então, por aí você já começa a já pensar nessa questão da origem geográfica do produto e que vai ficar aí, né? A geografia do sabor, que é uma coisa que vem da percepção geográfica, de como a pessoa se envolve nessa coisa. Todas as vezes a pessoa, ela não percebe de imediato, mas ao sair de casa a pessoa já está fazendo geografia, né? A geografia já começa lá no berço, né? Que é a chamada concha do conhecimento ali do seu espaço, do seu quarto, da sua casa, do quintal, da rua, da cidade e por aí vai. E a geografia do sabor nada mais é do que isso também, porque ela vai num caminho aí da pessoa ir conhecendo mais e mais sabores ao longo da vida, né? E todos esses sabores têm uma origem geográfica, né? Então, isso aí são coisas curiosas da geografia. Extremamente curiosas. Eu nunca ouvi falar. Pois é, eu posso... Quando eu descobri essa história sua, eu fiquei encantado, porque eu falei, vai de encontro a tudo que nós estamos fazendo. Pois é, você poderia chamar isso de geogastronomia, né? O seu trabalho. Geogastronomia, gostei da sua história. Que bacana, pô. Mas e como é que surgiu esse trabalho na sua vida aí? Você trouxe a sua relação com a gastronomia, vamos dizer assim. Não é bem a minha relação com a gastronomia. Mas isso aí surgiu de uma forma... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2002, eu estava fazendo bacharelado em geografia na UFMG. Então, eu tinha que fazer uma monografia. E eu escolhi o Mercado Central para fazer essa monografia. Aqui de Belo Horizonte. Aqui de Belo Horizonte. E eu fiz um diagnóstico do Mercado Central. Um belo diagnóstico do Mercado Central. E uma das coisas que mais me deixou curioso foi que as pessoas vão ao Mercado Central, a maioria das pessoas vão ao Mercado Central comprar queijo. Isso é um dado curioso. Você levantou isso lá? Levantou isso lá. Muito interessante. Isso ficou comigo. E eu não sou de uma região, teoricamente, grande produtora de queijo. Eu sou da minha querida zona da mata. Qual que é a sua cidade? Cataguases. Cataguases é a terra do... É o Humberto Mauro, é isso? É, o Humberto Mauro não era de Cataguases. Cataguases, mas ele viveu, ele desenvolveu o trabalho dele em Cataguases, né? Ele é de volta grande, perto ali, perto de Além Paraíba. E beso do modernismo. Modernismo, em Minas Gerais, tem... Cinema, né? Cinema, né? Cinema toda. A década de 1920. 1920, ela é pródiga em Cataguases, né? Bom, isso é um outro trabalho, é um outro assunto. Bom, mas voltando lá, isso ficou na minha ideia, essa questão do queijo. Eu passei a desenvolver um outro trabalho, que eu fui para Ouro Preto fazer mestrado em Geologia Ambiental, que era uma coisa totalmente fora, mas foi interessante, porque eu aprendi bastante de Geomorfologia. Quando eu terminei, eu fiz uma pesquisa por conta própria no mercado, sobre com todas as queijarias, que em 2006 eram 29 queijarias. Hoje são 40. Olha só. Olha só. Olha a economia disso aí. Eu vou te pedir um minutinho, ô Marcos, só para eu picar o orapenópolis aqui, porque esse papo está muito interessante. Eu vou só dar uma picadinha. Picar grosseiramente, que nós estamos fazendo a receita grosseira mesmo. Bem rústica. Prontinho. Mas você estava falando 40, tem quantas queijeiras? Em 2006, 29. Atualmente são 40. Com esse boom que deu, né? É, de certa forma. É um trabalho muito bacana com queijo também, né? Sim, sim. A minha tese de doutorado foi a geografia do queijo Minas artesanal. Mas, voltando lá um pouquinho. Eu fiz essa pesquisa sobre as queijarias e aí outro dado me surpreendeu. Na época, eu consegui... Olha que mineiros não gostam muito de falar, né? Essas coisas, né? Mas eu consegui detectar que no Mercado Central, por semana, naquela época, em 2006, vendia-se 18 mil quilos de queijo por semana. Só o queijo, só o queijo Minas artesanal, que é o Canastra, o Serro, o Serra do Salitre, o Araxá, só esse queijo. Estou tirando fora aí os trancinhos, provolone e tudo mais. Requeijão, essas coisas. Requeijão e tudo mais. Todos os outros laticínios, fora aí. 18 mil quilos de queijo. Isso foi o que me disseram. Bom, mas voltando. Então, quando eu terminei esse mestrado, eu trabalhei com percepção geográfica, lá na área de Vossorocas, lá em São Gonçalo do Bassão, de Itabirito. E uma professora de Rio Claro... Aqui do lado, pertinho. É, aqui pertinho. E uma professora de Rio Claro, professora Lívia de Oliveira, não se esqueça desse nome. Ela é a papisa da percepção geográfica no Brasil. Lívia de Oliveira. Lívia. Lívia de Oliveira. Ela é que traduziu os livros do Ifu Tuan, o Topofilia, que trata dessa questão da percepção geográfica. Ela traduziu esses livros que foram recentemente reeditados no Brasil. Então, eu fui conversar com ela, ver se eu tinha feito um trabalho adequado e tal. Ela virou pra mim assim e falou assim, você quer fazer o doutorado comigo? Falei, olha, sobre ela, sobre o queijo. Então é que começou essa história aí comigo da geografia do sabor. Que ela já vinha pensando isso, já vinha estruturando lá com ela mesma. Ô Marcos, se eu pudesse, eu ficava aqui o tempo todo conversando com você, eu vou terminar a minha receita. Mas eu acho que nós temos muito ainda pra conversar e você tem muito aí pra acrescentar pro nosso trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou terminar a receita aqui, vou contar pra turma o que eu vou fazer. Nós vamos experimentar, tá friozinho, né? Obrigado pela sua participação, é um grande prazer recebê-lo aqui. Nós vamos ter outra oportunidade da gente caminhar junto aí. Com certeza. Tá certo? Gente, agora eu vou desligar o fogo, já tá o dente, como o Marcos gosta. Vou colocar um azeitezinho, queijo Minas da canastra. E, por fim, o orapranópolis picadinho, vou mexer e servir pra nós, Marcos. Mexer aqui rapidamente. Risotinho de orapranópolis com linguiça, um queijinho por cima. Vamos lá. Pra você experimentar o nosso risotinho. Vou pegar um talher pra você. Aí a nossa receita de risoto de linguiça corapranópolis. Homenagem à Dona Maria Torres. Um beijo, Dona Maria. Um abraço a todos e acompanhe a nossa página, Facebook, Territórios Gastronômicos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.